E aí meu Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é Marcos, trazendo mais um bônus grátis sem depósito para vocês. E o bônus que eu trago hoje é um bônus de R$ 20,00, mas segundo o site, se você conseguir cumprir os requisitos de rollover, você pode sacar até R$ 1.000,00. Isso mesmo, o bônus de hoje é de R$ 20,00, mas se você conseguir cumprir o rollover, o site irá permitir que você saque até R$ 1.000,00 desse bônus grátis sem depósito. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho das notificações para que você saiba sempre a primeira mão dos nossos vídeos aqui do nosso canal. E Marcos, mas como é que eu acho o bônus? Simples e fácil. Vai até o primeiro comentário fixado, vai ter o link do nosso site, o bônus sem depósito.com.br. Clicou no link, você vai ser direcionado para o nosso site. Chegou aqui no nosso site, você vai ver aqui muitos bônus grátis ainda. E de primeiro, você vai encontrar aqui o bônus de R$ 77,00, que a Bet da Sorte está dando a seus novos usuários. Se cadastrou no site Bet da Sorte e utilizou o cupom SORT77, você vai ganhar R$ 77,00 inteiramente grátis para vocês. Mas nós estamos falando hoje do bônus da Masbet. Isso mesmo, a Masbet, um dos sites mais confiáveis do mundo sobre apostas esportivas, está te dando R$ 20,00 inteiramente grátis. Como é que você baixar a página do bônus aqui dentro do nosso site? Se você estiver utilizando o celular, irá aparecer três pontinhos no seu canto superior direito. Você clica nos três pontinhos que vai abrir todas essas opções aqui. Você vem em melhores bônus sem depósito, que você vai ver aqui o bônus grátis da Masbet. Clique aqui, que a página do bônus da Masbet irá abrir e você verá muitas informações sobre o site e sobre o bônus. Descendo mais um pouco aqui, você vai encontrar a explicação sobre o bônus, que você vai ganhar R$ 20,00. Mais um pouco abaixo aqui, você vai encontrar o passo a passo de como você vai fazer o seu cadastro e como você vai fazer a reclamação do seu bônus. Você clica em registre-se, depois você vai colocar os seus dados aqui, com o seu nome de usuário, o e-mail, a sua senha e a moeda que você quer a sua conta, que é o real e também o país que é o Brasil. Aí depois você vai confirmar os seus dados, como o seu nome, o seu último nome, sexo, data de nascimento, o seu celular, o endereço e uma pergunta de segurança para que você tenha sua conta sempre verificada. Quando você fizer isso, irá aparecer essa frase aqui de sucesso e você vai até o e-mail para fazer a confirmação do seu e-mail. Clicou nesse link aqui, verifique, você vai ter o seu login feito automaticamente. Quando você fizer o seu login automaticamente, verificando o seu e-mail, você vai ver que o seu bônus de R$ 20,00 já estará garantido para você, já estará na sua conta. Rollover, como eu falei, se você conseguir cumprir o Rollover, a Masbet permite que você saque até R$ 1.000,00. Essa promoção é apenas para novos usuários. O Rollover, ele pode ser cumprido você apostando em apostas esportivas e também no cassino e também no cassino ao vivo. Rollover para apostas esportivas. Você tem um Rollover de 25 vezes o bônus, em apostas simples ou múltiplas. A ordem mínima para múltipla para contabilizar o Rollover é de R$ 1.80,00 e o seu bônus expira em 30 dias. O Rollover para cassino é de 40 vezes o bônus e você tem 30 dias para cumprir o Rollover. E você pode fazer um levantamento, um saque de até R$ 1.000,00. Então pessoal, isso foi o bônus de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Também se inscreve no nosso canal. Ative o sininho das notificações para ficar sabendo sempre em primeira mão dos nossos bônus.